O Joinville Vôlei fez ontem a apresentação oficial do time para essa temporada. Com saídas e chegadas, a equipe que estreia amanhã já no estadual, espera melhorar o desempenho ao longo das partidas. Olha só. Esse é um time que se apresenta como ainda mais competitivo do que na temporada passada. Anunciado em maio, Felipinho, que foi campeão paulista pelo Guarulhos, sabe da missão que tem pela frente no Joinville Vôlei. É um time jovem, mas com uma boa experiência, uma boa vivência já, já rodou bastante algumas ligas, tanto lá fora quanto aqui. Então, acho que assim, a expectativa é alta, é um time muito dedicado, treina forte. A apresentação oficial do Joinville Vôlei reuniu atletas, integrantes do time, patrocinadores e autoridades. Na temporada passada, o time terminou com título catarinense e foi semifinalista da Superliga. Com o bom desempenho na elite do vôleibol brasileiro, aumenta a responsabilidade para a temporada 2024-2025. Rubinho, que estava na comissão técnica da seleção brasileira masculina de vôlei durante a Liga das Nações e nas Olimpíadas de Paris, retorna à Joinville com a missão de mostrar que o bom caminho construído até aqui pelo Joinville Vôlei serviu de energia para melhorar. É um time que tem que ser muito agressivo, principalmente na questão do saque. É um time que tem que ser muito forte no sistema bloqueio e defesa, na fase defensiva. É um time que tem que ser equilibrado no sentido de sempre ser um time que cede muito pouco ao adversário. Ou seja, o adversário pode fazer ponto, mas ele vai ter que construir os pontos e não que vai ganhar pelas nossas fragilidades, pelos nossos erros. O time estreia na primeira etapa do campeonato catarinense de 2024 no próximo sábado. É o começo de uma construção. Obviamente que o nosso desempenho no catarinense é diferente do desempenho da Superliga. É um processo contínuo que a gente vai estar a cada partida, a cada jogo, a cada competição, otimizando a nossa equipe, enfim, observando, analisando e crescendo e procurando fazer um vôleibol mais qualificado. Uma das novidades dessa temporada vai interessar bastante os torcedores. É que durante as partidas, um espaço dentro da quadra será destinado para quem tem vontade de viver uma experiência diferente durante o jogo, mais próxima dos jogadores. É a experiência VIP. Além disso, o Joinville Volley discute a criação de uma categoria de base. Ainda está no momento de que idade que a gente vai fazer, porque eu acho que isso cabe um estudo do que temos em Joinville, porque a minha opinião é que a gente precisa ajudar o que já existe, dar oportunidades para alguns projetos que já existem aqui, ter ainda mais visibilidade, fazer com que esses jovens tenham a oportunidade de jogar, porque acho que esse é o nosso principal, vamos dizer assim, objetivo com isso. Com esses jogadores em quadra que arrasam, que vem essa nova temporada com muito sucesso, realmente ter essa base, eles servem como inspiração, né? E ter essa garotada tendo como espelho para eles formarem, e quem sabe, novos craques do Joinville Volley despontando uma Olimpíadas. Primeira etapa do Catarinense de Volley é neste final de semana aqui em Joinville, no Centro de Eventos Calranzinha. É tão legal tirar os jogos, gente. O Joinville entra em quadra às seis e meia da tarde, tá? Amanhã, contra o Clube Caça e Tiro de Lages. E aí no domingo, joga às quatro da tarde contra o Pissarras. Vale aquela olhada, aquela torcida, hein? Agora o futsal, jogando pela Taça Brasil, o Jack empatou ontem lá em Sorriso contra o Pato. E ela, Drica Evarini, conta pra gente como foi a partida, quais desafios o time tem pela frente na competição direto de Sorriso aqui para o nosso grupo ND, essa cobertura especial. Drica. Olá, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Bom dia aqui em Sorriso. E daqui a pouquinho é momento de decisão para o Jack Futsal. Ontem empatou com o Pato em 2x2, garantiu a classificação à semifinal. E ela acontece hoje às cinco horas aqui em Sorriso, seis horas no horário de Brasília. E eu já estou aqui com o Hernani para falar um pouquinho já sobre essa semifinal, né, Hernani? Passou, passou, conseguiu a classificação. Mas agora tem um confronto muito duro contra o atual campeão da Taça Brasil. Um time que se classificou muito bem no outro grupo. O que fazer hoje para conseguir superar o Praia novamente, já que o Joinville já venceu do Praia lá na final da Copa Gravato? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Cara, vai ser um jogo muito difícil. A gente sabe do desafio desse jogo, da competição. A gente vem de um desgaste. Mas agora tudo isso ficou para trás, como você colocou aí, ressaltou. A gente pensa agora em fazer um bom jogo e sair daqui com essa vitória. E quais são as principais armas do Praia que vocês precisam tomar cuidado, né? Porque o Joinville teve algumas dificuldades na primeira fase e não tem mais margem para erro, né? Quais são os principais pontos fortes do Praia que vocês precisam ter mais cuidado para sair hoje com a classificação para a final? Bom, é um time que defende muito bem. Eles marcam zona, né? E tem um jogo de goleiro muito forte. Então a gente tem que estar atento a isso. A gente sabe que eles vão procurar jogar no contra-ataque em alguns momentos. Mas a gente vem crescendo na competição, a gente vem crescendo bastante. Então espero que a gente faça um grande jogo e saia com essa classificação para a final. Para finalizar, deixa aí um recadinho para a galera torcer daqui a pouquinho, às 6 horas, lá em Joinville. Galera, vem junto. Vamos que vamos. Busca dessa Taça Brasil aí tão sonhada para todos nós. Valeu. É isso, Sabrina. A gente vai acompanhar, claro, né? Tudo com exclusividade. Hoje é sexta-feira, então segunda-feira eu espero já estar no Estúdio do Balanço Geral falando do tetracampeonato dessa Taça Brasil. Volto com você aí no estúdio. Até segunda, então, Drica.